Eu estou aqui exatamente com duas montanhas-ruças, uma pequena e uma gigante. E o meu objetivo é testar essa pequena e depois testar a maior, a grande. E o que é isso? Não sei se vocês perceberam aqui, mas parece que ela está flutuando, olhando assim. Mas eu acho que isso daqui é natural, ó. Observando assim, parece que ela está flutuando, mas isso daqui é normal. E eu empurrei um pouquinho da montanha-ruça, mas ela estava aqui no meio. Mas tudo bem. De qualquer forma, se acontecer algo de errado com ela, eu tenho aqui de reserva uma, mas não só uma, como duas também. Tem duas aqui. Então, está ótimo, está tudo bem. Então, hoje eu vou montar aqui, eu vou montar aqui. Opa, calma, eu não quero... Então, deixa o like, se inscreve no canal. Em três... Não, quer dizer, eu já sei, eu tenho um material para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal antes que eu chegue até aqui de novo. Até nesse ponto que eu estou aqui. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Em três, dois, um, e valendo! Vai mais rápido, montanha-russa! Vamos mais rápido. Eu sei que você consegue. Vamos, 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 vamos embora! Vai, 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 vai! Aê, acabou o tempo, eu já cheguei aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você não conseguiu, tenta de novo. Meu Deus do céu, eu estou voltando. Eu estou voltando. Quer saber? A hora que eu voltei, eu vou continuar assim, de frente. Quer dizer, eu estou indo de costas, né? Porque o ideal era passar por ali e chegar até aqui, sabe? E ir passando. Mas, ao invés disso, foi por aqui, eu dei a volta aqui. Mas, eu não dei, eu não consegui dar a volta completa. E eu não consegui muita força. Então, agora, nossa, a hora de subir aqui, eu voltei pra cá. Mas, agora deu certo, consegui subir aqui agora. Nossa, observando aqui a outra montanha-russa, dá pra ver que ela é bem maior do que essa. E é bonita, assim, à noite, com várias velas, eu acho, e tochas. Ela é bem iluminada. Eu acho que já tá bom, já fui nessa, já. Já dá pra experimentar. E o que eu mais quero é ir na maior, na maior, na impressionante, na magnífica, na mais grande. Então, eu já tô passando por aqui, meu Deus do céu, que circuito grande, né? Vai demorar um bom tempinho pra eu completar, né? Mas, vai ver que aqui a estação é bem grande, a estação pro carrinho parar. As tochas aqui. O trilho e tudo, já começa com uma subida gigante. E tá aqui o meu carrinho. Beleza, eu vou montar nele, já. Ia 1. Ia 2. Ia 3. Ibarra subir na montanha-russa. Essa é a maior montanha-russa do mundo. Ela é gigante. Observe. Meu Deus, meu Deus, me deu. Ela já foi muito rápido, logo no início. Eu tô me divertindo. Meu Deus do céu, buguei o jogo. Ai, caramba. Ai, ai, ai. O que que foi que aconteceu? Ah, tá tudo bem, tudo bem. Certo, agora eu tenho essa curva aqui, essa virada aqui. Vira pra cá, pra cá. Pra cá, eu acho pra cá. Pra cá. Agora eu desci um pouco. Eu acho que eu já tô bem próximo do chão. Agora eu vou descer. Eu vou pra debaixo. Eu fui pra debaixo. Meu Deus. É muito rápido. Ai. Uou. Ai. Eu tô muito rápido. É mais rápido do que aquela outra. Aquela outra nem se compara com essa que é gigante. Ai, ai, ai. Tô chegando. Eu acho que eu tô chegando. É, tô chegando. E aí. Eu acho que esse é o fim, né? Finalmente acabou. Agora eu acho que tá começando a diminuir. Tá diminuindo, né? Não tá diminuindo, não. Vai, vai, vai. Será que isso que eu vou sair de parar? O carrinho. Meu Deus do céu. O carrinho continuou. E eu fui junto com ele de novo. É, não tem mais como me jogar no carrinho, não. Porque se eu me jogar, eu vou morrer. Ou se eu morrer, ou se eu não morrer, eu vou levar muito dano. É, eu acho melhor. Eu vou ter que dar mais uma volta. Eu vou ter que dar mais uma volta. Ah, é até legal, na real, que eu vou dar mais uma volta. Porque eu posso me divertir de novo. E aí. Vem pra cá. Agora já sou o circuito. Ai, que... É verdade. Eu tô de costa. Tô vindo de costa. Agora, a gente vai pra baixo. Passa por aqui. Pra cá, pra cá. Nossa, eu tenho tanta impressão que a gente vai bater bem ali. Não dá medo. Eu acho que é um circuito tão grande, é uma pista tão grande, que eu consegui parar um carrinho. O carrinho continuou e eu fui junto. Agora está na segunda volta. Será que ele vai conseguir parar? Ele não conseguiu parar, mas será que... Agora ele para. E se eu tentar, tipo, empurrar pra trás? Vamos lá, para. Para, carrinho. Para. Vamos lá. Eu acredito. Eu acredito. Vamos lá, carrinho. Eu sei que você consegue parar. Vamos lá. É, não vai parar não. Ele vai continuar em frente. E vai dar mais uma volta. Ele quer saber melhor sair do carrinho. E... Já tá freando. Até que ele parou. E é isso, pessoal. Eu dei a volta inteira na montanha-russa. Só para vocês terem uma ideia. Eu andando demora muito tempo para chegar até lá em cima. Sem falar que eu tenho que ir pulando, né? Eu tenho que ir pulando. Ai, ai, ai. Se eu me jogar nessa altura, eu morro. Ah, e se eu tentar me jogar ali em cima do negócio, eu não vou morrer, né? Não, eu não morri. Eu tô vivo, mas levei muito dano. Eu acho que eu não sei por que eu fui fazer essa brincadeira. Sabe? Melhor parar. Opa, levei dano de novo. Melhor parar com isso, né, pessoal? E é isso. Para que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, deixa lá. Se inscreve no canal. Bom, entre as duas, não tem a sua. Você tá na hora de avaliar. Esse daqui, eu acho que dá para combinar que é um 10 e 9. Porque na hora de parar, ela dá mais uma volta. Ela não consegue parar, não sei. É tão rápido que não dá nem para parar na estação. Sabe? Não, vai ser 10, vai ser 10. Mas, não, vai ser 10, 10. Porque eu gostei muito dela. Achei ela muito divertida também, radical. E agora aquela ali, vai, eu vou ser sincero. Eu gostei dela, ela também parece ser legal. Eu gostei dela, sinceramente, eu gostei dessa daqui. Então, eu acho que eu vou dar um 7 para essa daqui. E é isso. Concorda, Montanha Russa? Bom, eu acho que ela concordou, né? Bom, ela não tem vida, mas... 7 já tá de bom tamanho, porque... Ela também não deixa de ser legal. Ó, observe. A gente sobe aqui em cima. Ai, calma, calma, eu caí aqui. Opa, a gente sobe aqui em cima, dá a volta. Ai, caí no caso, mas desce aqui de novo, dá a volta. Eu achei legal. Ah, eu gostei de todas, eu achei muito legal. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E deixa o like, se inscreve no canal. E até mais, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.